A Maria Filó faz sua estreia em Londrina, no Aurora Shopping, e os detalhes você acompanha neste vídeo a partir de agora. Empreendendo no Aurora Shopping, a empresária Ana Paula Bressan, que está à frente da Eritage, e hoje estreando a Maria Filó. Quero saber de você como surgiu a ideia de estar trazendo essa marca carioca aqui para Londrina. Bom, a gente sempre procurou, nós trabalhamos com moda já há mais de dois anos ali na Eritage, e a gente sempre procurou uma marca que tivesse uma identidade, que fosse algo diferencial, que tivesse um plus a mais. E a gente fez uma pesquisa bem profunda, e achamos, nos identificamos com a marca, achamos que é a cara de Londrina, e enfim, a gente escolheu a marca e estamos aqui, comemorando esse dia. E você é uma apaixonada por moda, o que você mais curtiu da coleção que você pode falar para a gente? Meu Deus do céu, que pergunta difícil. Olha, eu gosto muito da parte de tricôs, é uma característica muito forte da marca, são os tricôs. Então, assim, eu sou suspeita, eu gosto muito, e eu acho que essa é a minha parte, o meu xodózinho. Podemos esperar aí por muitas novidades envolvendo a Eritage e Maria Filó aqui nesse corredor, é isso? Vamos ter bastante coisa aqui dentro. Parabéns e muito sucesso, Ana. Muito obrigada. A Maria Augusta é consultora de estilo e está aqui vestindo a moda, a Maria Filó em loco, é isso? Em loco, verdade, eu amei essa coleção, estou apaixonada. Você viu que tem tudo a ver com o astral, assim, constelação, muita estrela. Nossa, eu estou encantada. E falando um pouco de tendências, o que chamou a atenção aqui na coleção da Maria Filó? Ah, na verdade, está tudo muito lindo. A gente vê agora uma coleção de inverno com muitos tons terrosos, né, Tiago? Com muito verde, eu falo que o verde oliva vai ser o novo preto aí da estação, né? Então a gente tem uma arara aí repleta nesse tom, muito tricô, muito couro. É uma coleção, assim, bem eclética que promete agradar aí a muitos estilos de mulheres. E você que acompanha aí tanto a moda, enfim, essa estreia de peso aqui em Londrina no Aurora Shop. Nossa, com certeza, com certeza. Londrina ganhou muito com essa loja. Alessandra é supervisora da marca da Maria Filó, está em Londrina, direto do Rio, chegada, celebrada, aguardada aqui na cidade. É um prazer estar aqui em Londrina, que cidade linda, né? E foi um prazer enorme, a gente conheceu Luiz e Ana, né, que são os nossos franqueados. Foram no Rio conhecer a gente, conhecer a marca, que é uma marca carioca, né? A Maria Filó é uma marca carioca. Nasceu no coração de Ipanema em 1997. Foi fundada pela Celinha, a Célia Osório. A princípio, a gente fazia tricôs e foi conhecida e desejada pelo tricô. Hoje, quem comanda a marca é a sua filha, a diretora criativa, Roberta Ribeiro. E como tem sido acolhida aqui essa chegada à Londrina nesse dia de estreia? Os londrenses aprovando mesmo, porque já conheciam a marca também, né? Gente, incrível, né? Um incrível dia de hoje. A gente recebeu um feedback muito positivo das clientes. Ontem a gente já estava comunicando, né? E as clientes falando, ah, eu vou conhecer, estava ansiosa. A gente está com essa coleção linda, que é a nossa coleção de inverno. Inverno 21 é a coleção Elementos, que traz os quatro elementos da natureza. A terra, fogo, água e ar. Uma coleção linda, versátil, com a textura, com bordados, encantadora. Esperamos todos, todas, para nos visitar, para conhecer. Apresentar esse inverno aqui para as londrinenses e as novidades no decorrer do ano, que você já está flertando com tudo isso. Toda semana tem novidade, toda semana chega novidade. É uma coleção, toda semana, todo mês tem cápsulas novas. Está linda, está linda, está incrível. O trabalho não para e já fico convite aqui para você passar. Ela disse que aqui é mais quente que no Rio, ultimamente, né? É mais quente, pelo menos estava mais quente, né, nessa semana. Lá eu estava passando frio. Então fico convite para você voltar outras vezes e a gente divulgar esse trabalho. Muitas vezes, muito obrigada. Obrigada. A Manu Tuma é influenciadora de tal referência em moda e hoje você está do outro lado, né? Agora acompanhando. Como é que é, Manu, essa chegada para você acompanhar a chegada da Maria Filó a Londrina? Eu estou super contente que a Maria Filó finalmente chegou em Londrina. É uma grife que eu conheço há muitos anos, carioca, e que eu até já vendi na minha loja, né, anos atrás. E ela é extremamente famosa, tem um público muito bacana, esse estilo mais despojado, né, do Rio, que a gente gosta tanto. Uma moda muito exclusiva, muito única, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso aqui em Londrina. E, Manu, na coleção, o que te chamou a atenção? Olha, eu gosto muito, é uma coleção outono já, mas como ela vem dessa grife carioca, ela não tem peças tão pesadas. O que eu acho bacana é que ela tem sempre um colorido, as estampas são exclusivas, as peças vestem muito bem. E eu gostei muito dos macacões, tem muito macacão. Eu acho que é uma peça que eu acho que vem do guarda-roupa masculino, mas que tem um charme nos tecidos mais fluidos. Ela deixa a mulher bonita, moderna e num estilo bem contemporâneo. Eu gosto bastante. E conta pra gente, você que já é lá na Embaixadora da Eritage, agora uma dobradinha com a Maria Filó, é isso? Isso, eu quero agradecer o convite da Ana Paula Bressan, que uma seguidora, que falou assim, Manu, venha aqui conhecer a Eritage, que é a minha loja de acessórios femininos, de joias maravilhosas. E me convidou pra começar um trabalho com elas, representando a grife. Fizemos uma campanha pro Dia das Mães maravilhosa. E aí, quando eu tava conversando com ela, ela falou, olha, eu tô assim, numa correria que tô inaugurando a Maria Filó. Então, e eu fiquei assim, impressionada, né? Pelo, 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 esse arrojo mesmo, de, no meio da pandemia, dessa situação, ela tem esse, esse astral, essa energia pra estar trazendo uma marca bacana pra cidade. Eu espero e tenho certeza que vai ser um sucesso. E acho que a gente tem que vir prestigiar, o shopping tá super gostoso de vir, todo mundo se cuidando, com máscara, loja super organizada pra também receber todo mundo. Então, eu acho que é um passeio pra quem, né, tá disposto a sair de casa, vir aqui, que vale a pena conhecer. E essa parceria que só tá começando, né? A gente pode esperar muita novidade. Já, já estamos aqui juntos, né, Tiago? Falando de coisas diferentes aí, aproveitando esse público da internet, esse pessoal que tá nessa vibe mais virtual, pra ficar ligado aí nas mídias sociais e também no programa do Tiago, pra ver tudo que tá rolando aqui na Maria Filó. Manu, obrigado, mais sucesso pra você e nos encontramos em breve, né? Com certeza. Valeu. Obrigado, Manu. E aí Obrigado, Manu. Obrigado, Manu.